E aí gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui e é claro sobre The Last of Us Parte 2 e hoje eu vou falar com você aí que não comprou o game ainda e está na dúvida sobre qual edição comprar lembrando que esse vídeo não é patrocinado, mas se alguma empresa quiser aí entrar em contato com o canal tem todas as informações aqui na descrição, a hora é agora ainda, The Last of Us Parte 2 está chegando mas enfim, eu vou me referir nesse vídeo aqui somente as edições digitais e as edições de colecionador, tá gente? mas antes de começarmos a falar sobre isso, não se esqueçam é claro de deixar o seu like e se inscrevam no canal para quem ainda não é inscrito e ativem também o botão do sininho então, bora lá falar sobre todas as edições de The Last of Us Parte 2 Pois bem, vamos fazer esse vídeo em ordem crescente, começando pelas edições mais básicas e indo até as edições mais tops então vamos começar aqui falando da Standard Edition, no caso a edição digital e o que eu vou dizer aqui dos itens que vem nela é relacionado à pré-venda digital na Playstation Store então, para você que está pensando em adquirir a edição padrão do game você vai ter na pré-venda digital na Playstation Store um avatar da tatuagem da Ellie um upgrade de capacidade de munição onde será desbloqueado instantaneamente um upgrade de capacidade de munição para a pistola da Ellie também você vai ter manual de treinamento de criação de itens onde será desbloqueado instantaneamente o manual de treinamento de criação de itens que dá acesso às novas receitas de criação de itens e upgrades e é claro, isso será possível com a ajuda dos suplementos que são necessários para desbloquear essas receitas, habilidades e upgrades mas agora o que teremos na edição deluxe do game além de tudo o que veio na edição normal também teremos um tema dinâmico por Playstation 4 um conjunto de seis avatares da PSN trilha sonora original e um mini artbook digital da Dark Horse a Dark Horse, para quem não lembra é a mesma editora das HQs American Dreams que contam o passado da Ellie antes da DLC Left Behind e também eles são responsáveis por aquele pôster American Daughters que aparece uma mulher grávida e é sobre The Leftovers Parte 2 e que está causando muita curiosidade dos fãs aí vocês decidem se acham que vale a pena pagar mais 40 reais por esses itens extras que vêm além dos itens que estão incluídos na edição padrão bom, agora que a gente já falou das edições mais básicas vamos para as edições de colecionador que eu vou falar aqui os preços em dólar que são os valores oficiais e porque é um material importado então quando chegar no Brasil pode variar demais o preço primeiramente vamos falar aqui da Special Edition que custa em torno 80 dólares e que além do game completo com os seus dois discos também inclui um mini livro artístico com 48 páginas um steelbook um conjunto de avatares digitais e um tema dinâmico de PS4 já a edição que tem literalmente o nome Collector's Edition custa em torno de 160 dólares e inclui além do game uma miniatura da Ellie tocando um violão um case Unray um steelbook embalagem premium um mini livro artístico de 48 páginas o bracelete da Ellie seis pins quatro adesivos um conjunto de avatais digitais um livro artístico digital e acesso a um documentário de produção do game e agora a edição que eu achei mais top e que chamou bastante atenção do pessoal que é a Ellie Edition que custa em torno de 250 dólares e que inclui é claro o game completo a mesma miniatura da Ellie tocando violão uma mochila projetada para ser similar a utilizada pela Ellie no game um case Unray um steelbook embalagem premium um mini livro artístico de 48 páginas o bracelete da Ellie uma carta de agradecimento um vinil com trilha sonora do jogo seis pins e cinco adesivos cara essa edição é show de bola pena é claro que 250 dólares vindo pro Brasil e contando com todos os impostos pode contar que vai ser uma bela de uma grana então vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de deixar o like e coloquem aqui nos comentários o que vocês acham da nossa cobertura de The Last of Us Parte 2 e se vocês estão interessados em alguma dessas edições tanto das mais básicas até as de colecionador e é claro que esse vídeo aqui eu fiz mais é para complementar os itens que a gente já trouxe aqui no canal eu acho que não poderia faltar um vídeo falando sobre todas as edições de The Last of Us Parte 2 então não se esqueçam que temos lives aqui no canal todas as segundas quintas e sábados às onze e meia da noite e vídeos assim como esse todas as quintas e também aos sábados então curtam se inscrevam e compartilhem nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live é isso aí valeu tchau